Oi pessoal, a paz de Jesus é o amor de Maria, eu me chamo Marisa, eu fui agraciada em estar recebendo o quadro virtual de Maria essa semana, eu vim aqui falar como foi a minha semana, foi uma semana de oração mesmo, eu estava precisando muito resgatar o meu momento de oração, meu momento com Maria, eu sempre me considerei uma pessoa de muita fé, mas semana passada, devido a alguns problemas pessoais, eu me senti um pouco cansada e todas as vezes que eu tentava fazer minhas orações, algo me distraía, então semana passada eu não estava conseguindo fazer minhas orações que normalmente eu faço, na terça-feira, no dia do grupo, eu não consegui absorver absolutamente nada do grupo, eu assisti pelo Instagram, mas eu não consegui entender, não consegui absorver nada. Então, na quarta-feira, falando com a minha irmã sobre o quadro virtual, eu acessei a página do grupo e marquei ela para ela conhecer como que era o quadro virtual, né, na intenção de que ela pudesse receber o quadro. E, na verdade, o quadro veio para mim, né, eu sou muito grata, eu tenho certeza que Nossa Senhora veio resgatar, né, me falar para mim não se animar, né, diante das dificuldades que a gente tem, e me dar a oportunidade de estar mais perto dela, ela quis só me falar que ela está comigo, ela está ao meu lado, ela está com os meus e eu creio, e eu sou muito grata. Então, essa semana foi uma semana de oração, né, foi uma semana tranquila, eu espero que a pessoa que receber nessa próxima semana seja tão abençoada quanto eu fui, tá, e que Deus continue abençoando, iluminando também o grupo Jovens de Maria, que tem esse papel tão importante de evangelizar, é, os meninos têm tanto carinho, né, em proclamar a palavra de Deus, é tão bonito isso, que Deus e Nossa Senhora possam dar força para eles, né, continuar trilhando esse caminho de evangelização. Eu só tenho a agradecer, um abraço a todos, fica com Deus.